Eu sou o presidente dessa frente parlamentar em defesa dos grupos públicos. E eu decidi entrar nessa, Adriana, olhar firme, porque não distribuir nas bases de um projeto de desenvolvimento do nosso grupo. Eu lembro daquela crise econômica de 2008. É uma crise de natureza recessiva. O que é que a gente fez ali? O que é que a gente fez ali? A gente primeiro fez o oposto do que o internet está fazendo. A gente fez política fiscal anticíclica. A gente aumentou o investimento. Em 2009, o mundo aumentou o gasto social em 10%. É o que ele sempre dizia, colocar dinheiro na mão dos pobres para estimular a economia. Nós vamos ter no próximo ano, o primeiro ano, da emenda constitucional 95 do prédio dos gastos. Os senhores não têm noção do que vai acontecer nesse país. Para mim, aqui, é a destruição dos serviços públicos. Para vocês terem uma ideia, eu estou aqui com o orçamento do SUAS. Isso aqui, tudo que é política para pobre, está aqui. Você tira a Bolsa Família e o BPC. Aqui está CRAS, CRES, abrigos, para idosos, para crianças. Política de CRAC, contra CRAC. Sabe qual é o orçamento desse ano? Dois bilhões e trezeiros. Sabe qual é o orçamento do transbano? Sessenta e nove bilhões. É um corte de noventa e oito por cento. Corte de trinta por cento da educação. Corte de quarenta por cento da ciência e tecnologia. O presidente da Academia Brasileira de Ciência, não tem que já ouvir no vídeo, disse o seguinte. O que está acontecendo com a ciência brasileira? Você só pode fazer uma analogia. De um país atingido por uma potência estranheira. Investimento. Esse ano está trinta bilhões de investimentos. Já foi setenta com a dívida. No próximo ano, um bilho. Então, o primeiro ponto é isso. Uma política fiscal anticípica. Segundo ponto. O papel dos bancos públicos. Nós não teríamos saído daquela crise em 2008, se não fosse caixa econômica, Banco do Brasil e BNDES. Foi no momento que os bancos privados não queriam emprestar. Subiram a taxa de juros lá na cima. Por uma decisão política naquele momento. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica tiveram um papel decisivo junto com o BNDES na recuperação da economia. Nós não teríamos saído daquela crise sem os bancos públicos. Terceiro ponto, estatais. Nós tivemos ali também um papel da Eletrobras e da Petrobras aumentando investimentos. Fazendo política fiscal anticípica. E tivemos a política de conteúdo nacional. E eles estão destruindo. Ainda acreditavam. Porque foi uma decisão do presidente Lula dizer o seguinte. Vai ter que fabricar navios, estaleiros, solas, plataformas. Não é o Brasil. Eu amanhã quero fazer um convite. Vou estar realizando um seminário com audiência pública. Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre Política e Conteúdo Local. Lá no Clube de Engenharia. E aqui é o seguinte. Que horas? Que horas é? Dez horas. Dez horas. Estaleiro, lá no Rio de Janeiro, tinha 6 mil trabalhadores. Tem 200. Está tudo parado. Então veja bem. Eu estou falando aqui de bancos públicos, de estatais, de fazer política fiscal anticípica. E fundamentalmente, pessoal, também eles estão fazendo o oposto. Era cuidar dos pobres. Porque o grande segredo aqui do Lula é que o salário mínimo subiu 77% acima da deflação. A vida do povo trabalhador melhorou. Melhorou do povo mais pobre com as políticas de transferência de renda. Eles também estão distribuindo tudo isso. Então eu falo sim. Defender banco público nesse momento é fundamental. Porque o que eles estão fazendo com o BNDES aqui é brincadeira. Eles devolveram 100 milhões ao governo federal. Praticamente o BNDES não joga mais aquele papel que jogaram. E acabaram com a TJP. Para financiar investimentos de longo prazo no país. Agora é taxa de mercado. Se isso tivesse acontecido naquela crise de 2008 e 2009, sabe o que teria acontecido? O BNDES não teria jogado papel algum. Porque naquela crise de 2008 os juros tinham ido lá para cima. Então é uma loucura o que está acontecendo aqui no país. Vocês sabem que nenhum banco privado vai se interessar em cuidar de minha casa, minha vida, em dar subsídio para pobre. Em cuidar da agricultura, dos viés, de problemas importantes como o Bolsa Família. Então o que eu acho, sinceramente, Adriano, eu queria cumprimentar a Rita, o Bertão, o Zé Eduardo. Eu acho que essa luta nossa aqui é decisiva. Para o país. Para um projeto de desenvolvimento do país. Então o grande desafio nosso é como tirar essa luta de dentro dos bancos. Mostrar isso para a sociedade. A importância dos bancos públicos para um projeto de um país independente e soberano. Porque eu tenho uma certeza, pessoal. Essa turma que está aí não sustenta muito. Eu espero que saiam agora, rapidamente, em 2018, o que seja. Mas eu tenho essa convicção. Porque eles fazem as projeções deles, os modelos econômicos deles. Mas não existe uma palavra no vocabulário dele que é povo. E a destruição que vai vir desse processo é uma coisa tão gigantesca que eu acho que esse povo vai se levantar. E a gente tem que preservar o novo ciclo de governos progressistas aqui no país, essas bases. Eu me lembro que aqui na aplicação dos planos neoliberais dos anos 90, eles vieram com a mesma violência aqui na Argentina, só que na Argentina eles levaram tudo. Privatizaram a IPF, a petroleira, avançaram nos bancos públicos. Aqui a gente fosse por resistir. Naquele momento. E a gente, pela força que a gente tinha na boa, cada processo de privatização tinha resistência. Então eu acho que o nosso papel agora é de resistir para defender os bancos públicos. Para que mais à frente, quando tivermos governos progressistas novamente, nós tenhamos um instrumento de desenvolvimento nacional. Muito obrigado. Parabéns, Adriano. Parabéns a todos vocês. E essa é a gente que eu tenho que fazer muito bem. Obrigado. Obrigado.